Música Rapaz, nem deu tempo de eu terminar minha cuia de chimarrão aqui. É bom, né? Fim de tarde é aquele chimarrão, aquela interação. O chimarrão faz bem para o corpo e faz bem para a alma também, né? Olha, não sei se você gosta, eu sou adepto do chimarrão aí no fim do dia. Informação com o chimarrão, rapaz. Ô, combinação perfeita, hein? Mas vamos lá, vamos trazendo mais notícias. Daqui a pouquinho eu reforço, teremos mais participações ao vivo. Nossa equipe aqui de Foz do Iguaçu trazendo todas as informações. E por falar em Foz do Iguaçu, a gente tem destacado nos últimos dias uma situação que tem dado o que falar, hein? Gerou, algumas pessoas apoiaram, outras não, com relação à bendita da faixa colorida no centro da cidade. Neste momento, vamos trazer a atualização. Ontem, nós informávamos que essa faixa aí que você está vendo já são imagens de arquivo, para reforçar, tá? Imagens de arquivo dessa faixa, porque a justiça havia determinado que ela fosse retirada, né? Que recebesse nova pintura. E é por isso que o Vinícius Machado, ele vem para a tela do Brasil Urgente e vai nos atualizar, então, como tudo isso aconteceu. Você acompanha agora, Vinícius Machado, vem para a tela do Brasil Urgente. A faixa de pedestre recebeu suas cores originais na manhã dessa quarta-feira. Ela tinha sido pintada com as cores do arco-íris bem em frente à Fundação Cultural de Foz do Iguaçu há algumas semanas. Isso em comemoração e alusão à Semana de Combate ao Preconceito e à Discriminação contra grupos LGBTQI a mais. Entretanto, uma ação foi movida no Tribunal de Justiça do Estado, exigindo que a Prefeitura voltasse a faixa para suas cores originais. A princípio, o Código Nacional de Trânsito estabelece normas técnicas vigentes para as cores das faixas de pedestres. E que essas cores que haviam sido pintadas na faixa de pedestres aqui em Foz do Iguaçu não condizem com a legislação federal. E por isso, eles retomaram essas cores originais. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Olha, Vinícius, obrigado aí pela sua atualização, pela informação. Eu até fiz um questionamento aqui, porque inicialmente recebemos um posicionamento da Prefeitura, citando o artigo do Código de Trânsito Brasileiro, a exceção para a utilização de uma sinalização diferenciada, mas até o momento não recebemos, não vimos onde estava essa autorização, né? Seria necessária essa autorização para essa mudança. Quero deixar bem claro que eu não me posiciono contrário a qualquer tipo de homenagem, a qualquer tipo de conscientização. No entanto, para uma situação como essa, é utilizado dinheiro público. Dinheiro público, meu dinheiro, seu dinheiro. Então, quem paga a conta somos nós. E se a moda pega, a gente vai começar a ter, quem sabe, faixa cor de rosa no outubro rosa, faixa de pedestres azul, no novembro azul, e por aí vai. Cada mês tem algo diferente para se comemorar ou nessa questão de conscientização. Me coloco em um ponto complicado também, porque na situação que a gente vive hoje em dia, qualquer comentário pode ser interpretado de uma maneira diferente daquilo que você quer repassar. Eu estou deixando claro, não sou contrário a qualquer tipo de homenagem ou qualquer tipo de conscientização. O meu posicionamento contrário foi justamente a utilização de um espaço público, do dinheiro público, para algo que a gente viu que realmente não tinha um embasamento. Porque se tivesse, de fato, esse embasamento, o Ministério Público, através da promotoria, não teria porquê exigir a retirada, sendo que essa exceção citada pela Prefeitura, ela conta que até 90 dias poderia ser deixado no local. Dessa forma, permanecemos com essa faixa aí, poucos dias, né? Cerca de 15 dias, mais ou menos. E está aí o resultado final. Volta às cores normais, às cores padrão. E dessa forma, a vida que segue em Foz do Iguaçu. Meu questionamento ficou justamente por conta do investimento. A gente não sabe quanto foi investido, de que forma, mas sabemos que a conta será paga por mim e por você também. Gente, vem cá. Faltando oito minutos para as seis agora, você vai ver que um rapaz suspeito de cometer um homicídio, aliás, ele foi baleado, né? Após uma troca de tiros com a polícia. Aconteceu em Toledo, aqui na região oeste do estado. E logo após ele ter cometido esse crime, foi uma situação danada, um rolo absurdo. Você já acompanha nas imagens, IML, ou seja, é caso fatal. A polícia por ali também, muito giroflex. As imagens não deixam dúvidas, né? Ambulâncias neste local também. E é por isso que eu chamo o Ismael Elias, que vai trazer as informações a respeito deste fato. Um crime de homicídio e troca de tiros passou a ser investigado pela Polícia Civil de Toledo. O crime de homicídio foi registrado ontem à noite, por volta de 11h15 da noite, na rua Francisco Alves, na Vila Boa Esperança, em Toledo, estado de vizinha Cascavel. Claudinei Fernando Borges, de 25 anos, morreu. Segundo que foi informado pela polícia, ele possuía diversas passagens pelo setor policial e foi baleado no tórax. Segundo que foi informado por testemunhas, o atirador teria chamado por Claudinei no portão, quando efetuou os disparos. A vítima correu para um terreno baldio, mas devido à gravidade do ferimento, ele não resistiu e morreu. A polícia militar de posse de informações começou a investigar o caso. Recebeu informação de que na rua Tomás Gonzaga, na Boa Esperança, estava um homem trajando camisa marrom, calça preta e chinelo. Ele estaria transitando armado. A equipe policial se aproximou do homem, visualizou o indivíduo e, com as características, tentou abordar o homem. Mas ele trocou tiro com a polícia. A partir deste momento, os policiais efetuaram os disparos também contra ele. A arma caiu ao chão e os policiais encontraram um revólver calibre 38 de cor cromada cabo preto, da marca Trademark, contendo em seu interior duas munições. Assim, o homem foi atendido e levado ao hospital, porque entrou em confronto com a polícia militar e foi baleado. Mas no Hospital Bom Jesus, nesta manhã, Patrick dos Santos Soares morreu. A polícia agora investiga o caso para entender a dinâmica da situação e descobrir o porquê Patrick baleou Claudinei. Os corpos dos dois indivíduos foram conduzidos ao Instituto Médico Legal para passar pelo exame de necropsia. Depois seriam liberados para os familiares para que ocorressem os atos fúnebres. A corrigidoria da polícia militar também deve apurar o caso. Obrigado, Ismael Elias, pela sua participação, pelas informações. A gente também fica na expectativa de que tudo se esclareça, né? Se tem mais alguma coisa que a polícia ainda não sabe, a gente permanece nessa dúvida, né? E por isso, a gente continua acompanhando de perto. Nossa equipe de Cascavel sempre atenta ao que acontece em Cascavel, em Toledo e nas proximidades também. Agora você vai ver que ontem nós trouxemos informações sobre furto de fios em Foz do Iguaçu. Hoje, o Vinícius Machado nos atualiza sobre as informações, né? O que as autoridades têm a dizer a respeito disso. E eu peço que você se prepare, porque quando falamos em figurinha carimbada, você não imagina que uma dessas figurinhas, o que essa figurinha tem aprontado aqui em Foz do Iguaçu. Põe na tela. Recentemente no Brasil Urgente, você acompanhou conosco aqui uma reportagem do Júnior Rocha, falando a respeito de uma loja aqui em Foz do Iguaçu, que foi alvo de criminosos e tiveram fios furtados não só uma, mas duas vezes somente em 2022. E de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, esses índices preocupam e bastante. Desde o início do ano até o momento, 40 pessoas foram presas, acusadas de furtos de fios, seja em casas, em comércios, ou até mesmo na fiação pública ou em prédios públicos. Somente uma única pessoa foi presa 11 vezes. O furto de fios é um crime considerado leve, um delito leve. E aí a pessoa responde em liberdade. Assim que o suspeito é ouvido pelo delegado, ele volta para as ruas e, consequentemente, também vai voltar a cometer o crime novamente. Muitas dessas pessoas, de acordo com a Secretaria Municipal de Segurança Pública, são usuárias de drogas e fazem os furtos de cabos para poder conseguir dinheiro para usar maconha e até mesmo o crack. O secretário, Reginaldo Silva, afirma que ao longo desse ano devem ser realizadas operações para ajudar a identificar e também a prender os receptadores, que são as pessoas que acabam comprando essa fiação elétrica. Se você tem informações, denuncie tanto a Polícia Militar quanto para a Guarda Municipal. De Foz do Iguaçu, Vinícius Machado. Muito bem, obrigado, Vinícius. Olha só, quando eu digo aqui que o crime compensa, não é porque eu gosto de dizer algo do tipo. Não é porque eu acho bonito afirmar uma situação como essa. Mas o que é que se faz com um indivíduo que foi preso 11 vezes somente em 2022? Ele entra pela porta da delegacia e sai... Na mesma hora. E aí? É um crime que representa algo muito pequeno. Mas fica o prejuízo para quem teve isso furtado, para quem teve esses fios furtados. Mostramos ontem que um comércio aqui de Foz do Iguaçu teve mais de 20 mil reais de prejuízo. Eu tenho amigos que me relatam, inclusive um amigo de Cascavel me falou recentemente. Tinha construído salas comerciais e antes mesmo da entrega das salas comerciais, a bandidagem levou tudo. Mostramos tantas vezes. A polícia vai lá e prende. Quem que manda soltar? Uma figura como essa vai continuar furtando, vai continuar lesando a população, vai continuar causando prejuízo. Para quê? Para sustentar o maldito do vício. Porque não tem outra explicação. É vício em drogas. Como que a gente vai tratar dessas pessoas também? Não se pode internar ninguém compulsoriamente. A pessoa precisa querer se tratar. Mas, quem sabe a brisa é boa, né? Fica por ali. Loucão da vida, vai lá e furta os fios, entrega, sabe lá por quanto. Mas eu digo mais uma coisa. Pior do que aquele safado que furta, é o sem vergonha que compra. Pilantra. Porque sabe que está comprando de um nóia. Quem furta é nóia. Ah, não pode falar, não pode falar, né? Não pode falar nóia? Pode falar nóia, porque são uns nóia. São uns sujeira. Quem faz esse tipo de situação? Olha, existe algo bem complicado. A gente precisa respeitar a integridade das pessoas. A polícia tem feito isso também. Mas, numa situação onde o mesmo indivíduo é preso 11 vezes pelo mesmo crime. Em um mês e meio. Nem um mês e meio, né? Nem um mês e meio. Hoje é dia 9 apenas de fevereiro. Quase um mês e meio de ano, 11 vezes. Significa que nada vai acontecer com ele. Significa que ele não tem medo de mais nada. Significa que ele está desafiando todo mundo. Significa que está custando na nossa cara. É isso que eu penso. É isso que eu penso. Lamentavelmente. Pontualmente, 6 horas. E a gente segue com mais informações. Eu vou fazer contato agora com o Júnior Rocha. Ele vem para a tela, dividir tela comigo aqui no Brasil Urgente. justamente para trazer um detalhe a respeito do passaporte de vacina, né, Júnior? Deputados, aprovaram um regime de urgência para projeto que proíbe passaporte sanitário no Paraná. Explica para a gente o que isso significa na prática, Júnior. Exatamente, já esse projeto, então, que prevê justamente a proibição da exigência do passaporte sanitário aqui no estado do Paraná, já foi, então, para votação na Assembleia Legislativa do Paraná, a Alepe. E ele foi, então, com 27 votos a favor e 17 votos contrários. Ou seja, 27 votos a favor, então, dessa proibição da exigência, justamente, então, do passaporte sanitário aqui no estado do Paraná. Agora, o projeto, ele vai seguir para a Comissão de Constituição e Justiça. Esse projeto, ele é muito importante, isso porque alguns municípios de Foz do Iguaçu, em alguns determinados locais, já passaram a exigir, justamente, esse passaporte sanitário. Então, esse projeto, ele já está aí com uma certa ambrevidade, como eu disse nos nossos destaques, ele já está aí com um pedido de urgência para ser votado, então, o mais rápido possível. Volto com você no estúdio, Jean. Olha, obrigado, Júnior Rocha, pela sua informação, pela participação. Então, vamos esperar, né? O que acontece? Foz do Iguaçu tem interesse nisso, eu acredito, porque estamos vivendo um momento onde a administração pública pede a apresentação de comprovação de vacina, e eu não sei, nesse ponto, como me posicionar, porque existem os dois lados, a importância da vacinação, mas existem casos aí que, se a gente exigir demais, você mexe também no livre-arbítrio, na decisão das pessoas. Eu, eu tomei duas doses de vacina até agora, sei que daqui a uma semana eu já posso tomar a terceira, eu, Jean Peretto, apresentador do Brasil Urgente Regional, sou favorável à vacina, eu estou me vacinando, estou com a vacina em dia, mas é difícil me posicionar exigindo das outras pessoas. Cada um é dono do seu próprio nariz, e eu penso que o que tem que proteger o vacinado é a vacina, e não é a pessoa que deixou de se vacinar. Essa é a minha opinião, no entanto, você pode discordar de mim, e eu respeito a sua opinião também. Nesse caso, a gente vai esperar o desdobramento dessa situação, o desdobramento dessa história, porque além de municípios como o Foz do Iguaçu, que passaram a exigir a apresentação da comprovação da vacina, temos também, principalmente, a questão das universidades, né? Um exemplo disso é a Unioeste, que passou a exigir a comprovação da vacina, ou um exame RT-PCR toda semana. E dessa forma, a gente fica acompanhando, né? Eu não sei, nessa queda de braço, quem tem mais força. Vamos ver, nessa votação, se passa pela Assembleia, e se passar, se o governo sanciona ou não, enfim. É uma novela que está seguindo por aí também, e a gente vai acompanhar os próximos capítulos, e você pode ter certeza que ficará sempre muito bem informado dos desdobramentos do que for decidido, seja em Curitiba ou seja aqui nas prefeituras da nossa região também, ok? Gente, 6 horas 3 minutos? 6 e 3 agora? Eu quero trazer um recado pra você. Quero falar com você de Foz do Iguaçu e você de toda a região. Eu quero falar da maior assessoria de negociação bancária do Brasil. É claro, você já sabe, estou falando da solução financeira. Então, atenção, você que financiou seu carro, moto ou caminhão, mas percebeu que está pagando por 2 ou até 3. É, acontece. Solução financeira vai te ajudar. Resolva o problema dos juros abusivos. Estão te ligando? Cobrança indevida? Ameaça de busca e apreensão? Envie o WhatsApp agora mesmo. O número está aqui na tela. 991 17 23 58. E fale com um dos especialistas para saber como reduzir a sua dívida, sabe quanto? Até 70%. Veja um depoimento de quem já conseguiu. Boa tarde, meu nome é Sérgio. Tive uma dívida de 16.700. Com a redução, conseguimos dar ela por 2 mil reais. E graças a Deus deu tudo certo. Eu recomendo pra todo mundo a solução financeira. Muito bem. Telefone novamente pra você não se perder. 45 991 17 23 58. Lembrando que a solução financeira está localizada na Almirante Barroso, número 1105, em Foz do Iguaçu. Mas você de qualquer cidade da região pode mandar uma mensagem agora mesmo que será direcionado para o melhor atendimento, ok? Recado dado. Procure então a solução financeira. Vamos de mais notícia, vamos de mais informação. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu caminhão carregado com maconha. Aconteceu na BR-163 e o Júnior Rocha traz as informações. Policiais rodoviários federais apreenderam grande quantidade de maconha no município de Lindo Oeste. A abordagem que foi realizada pelos PRFs ocorreu no posto de fiscalização da BR-163 no referido município. Vale salientar que os policiais abordaram um caminhão baú. E ali ele estava transportando diversos fardos contendo, é claro, a maconha. Toda a droga foi apreendida assim como o caminhão baú. Os policiais desconfiaram primeiramente da atitude muito suspeita do motorista deste caminhão. Ele ficou bastante nervoso ali, inclusive, com a abordagem. Diante dessa situação, o motorista foi preso em flagrante e agora responderá pelo crime de tráfico de drogas. Ele não disse para onde levaria, nem quanto receberia pelo transporte da droga. De Foz do Iguaçu, da tríplice fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina, Júnior Rocha. Olha, obrigado Júnior Rocha. Uma situação aí interessante, né? Deu ruim. A gente já vai falar mais a respeito de apreensão de drogas, mas é um outro tipo de droga. Dessa vez foi maconha. E você sabe o que acontece quando a gente mostra que essa bendita erva, vamos falar assim, porque é bendita mesmo. Porque ela é utilizada para a fabricação de muitos remédios, inclusive, deveria ser melhor aproveitada aqui no Brasil e não é. Mas, para a utilização errada, circula e circula muito por aí. Dessa forma, acabou a brincadeira, acabou o fumeirinho e eu só tenho uma coisa para dizer. Chora, maconheiro! Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Segura, segura. Sabe por quê? Seis horas, sete minutos. Nossa equipe está chamando, está chamando ao vivo. Eu vou conversar agora com o Júnior Rocha. Ele vem para a tela do Brasil Urgente. Vamos conversar com o Júnior. Tem situação da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu. Júnior Rocha, que situação é essa? O que está acontecendo? Informação em tempo real, Júnior. Exatamente, já a ação da Guarda Municipal na tarde de Foz do Iguaçu. Mais precisamente, na rodoviária internacional aqui do município de Trocão, Júnior. Uma grande apreensão aí de maconha da Guarda Municipal, dando prejuízo aí ao crime organizado. Aqui ao meu lado está o Guarda Municipal Jaime. Jaime, já agradeço você por participar ao vivo aqui com a gente no Brasil Urgente. Explica pra gente, então, como que foi toda essa ação e mais um prejuízo aí para o crime organizado, né? É, graças à colaboração da população. A ligação chegou no telefone de emergência 1513, relatando que uma pessoa de sexo feminino ...da roupa e carregando uma mala de cor vermelha, estaria prestes a embarcar para o estado de Santo Catarino em uma linha que faria a Foz Florianópolis. O monitoramento visualizou essa pessoa, despachou a equipe da supervisora de serviço e a equipe do policiamento Oeste, que é o nosso, e no local fizemos as vistorias, conversamos com os funcionários da empresa, os quais nos relataram que aquela pessoa, de fato, havia embarcado, ela já estava embarcada no ônibus. Foi localizada a mala, constatado entorpecente, e convidada essa pessoa a sair do ônibus, a descer do ônibus, na presença dela aberta a mala e constatado entorpecente. E assim, essa situação aí, o que chama atenção é que essa mulher aí, ela está bastante exaltada, uma mulher de 29 anos, ela diz aí que não sabia que a droga estava ali, mas o fato é, é muita droga para não saber, não é mesmo? Isso, ela relata que ela está vindo visitar um filho dela em Florianópolis, e que ela não sabe desse entorpecente, não sabe como que veio parar na mala dela, e está nervosa, bastante nervosa, bastante alterada, inclusive xingando bastante as equipes aqui, porém não tem o que fazer, a bagagem estava com o tique dela, ela estava na poltrona em que está etiquetada a mala, então não tem o que fazer, nós vamos apresentar a ocorrência à autoridade policial para que ele tome as medidas cabis. Jaime, muito obrigado então por ter participado aqui com a gente ao vivo no Brasil Urgente, parabéns pelo trabalho desempenhado, e a guarda municipal aí de Foz do Iguaçu, muito atuante aqui na fronteira, e mais uma vez aí, apreendendo bastante droga, maconha, que com certeza iria ali para Santa Catarina, Florianópolis, abastecer o estado de Santa Catarina com mais droga, porém essa droga não chega mais ao destino, viu, Jean? Volto com você aí no estúdio. Mulher. Olha, obrigado, Júnior Rocha, está exaltada, né? Está exaltada aí na delegacia, mas tem que ficar mesmo, tem que primeiro criar vergonha na cara, né, Júnior Rocha? Olha, é uma situação bastante complicada, essa droga aí, mais uma remessa que ia para o sul, Santa Catarina dessa vez? Olha que eu estou sabendo, tem muita gente da região aqui, que vai curtir o litoral catarinense, e eu sei, eu sei o que vocês estão aprontando aí, eu sei. E esse tipo de produto serve para abastecer, não é todo mundo. Mas tem uma turminha aí que eu sei o que estão fazendo na beira do mar, hein? É, rapaz, a brisa não é do mar, não, não é maresia, é outro tipo de brisa. E esse tipo de situação, parabéns à Guarda Municipal, parabéns aí ao agente, o Jaime, o Jaime parceiraço também, sempre divulgando grandes apreensões, a Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, muito atuante. Olha, realmente, temos que tirar o chapéu para todas as forças de segurança, nesse caso, o destaque da Guarda Municipal de Foz do Iguaçu, portanto. Beleza? Daqui a pouquinho, vamos falar de apreensão de craque também, né? Eu já pedi o Chora Maconheiro antes, eu nem sabia que tinha apreensão de drogas agora. Só o Júnior chamou que chegou agora, né? Tá certo. Beleza, então, mais maconha retirada de circulação, deixa amanhã, a gente chama mais o Chora Maconheiro, né? Pode ser? Vamos trazer mais informações aqui, ó, cigarros. Cigarros apreendidos também, rapaz. A Polícia Rodoviária Federal e a Guarda Municipal, também Polícia Civil, fizeram uma operação na madrugada de hoje, na BR-369, e cigarros contrabandeados do Paraguai foram apreendidos. Informações na tela. Um dos ônibus abordados fazia a linha Cascavel-São Paulo, onde foram localizadas várias caixas de cigarros do Paraguai, escondidos no bagageiro. Durante a operação, o rapaz que estava com uma pequena porção de maconha, esta maconha foi apreendida, dois homens que se identificaram como donos dos cigarros foram qualificados, mas seguiram viagem. O estoque. Operações como essa resultam em grandes apreensões, armas, desta vez cigarros, né? É realmente, o intuito é esse, né? É fazer operações com outras corporações, né? Essa colaboração sempre é muito importante, troca de informações, a troca de know-how, a operação conjunta. E ali, no caso, a PRF, junto com outras instituições, como a Guarda Municipal, né? Que estava ali com seus cães, com o pessoal do canil. Foi uma operação bem sucedida e aí retiramos circulação, esse cigarro regular. É importante esse tipo de operação, porque a gente sabe que Londrina é a rota, né? Dos mulas, aqueles que transportam drogas, armas, enfim, né? É, a cidade nossa tem uma posição estratégica, né? Ligação do Mercosul com o interior e com a capital de São Paulo. Então, nós sabemos que muita coisa irregular passa aqui, né? Em termos de contrabando, tráfico de drogas, estamos atentos a isso. E a PRF também costuma sempre estar fazendo essas operações na entrada, na saída da cidade, né? Para tentar coibir esse tipo de crime. Muito bem, olha, apreensão registrada por aí. Obrigado aos parceiros aí, o Evandro Ribeiro, os colegas da Tarobá na região de Londrina também, trazendo sempre as informações. Agora, gente, vem cá. Vamos com mais informações. Eu volto a fazer contato ao vivo com o Júnior Rocha, porque um carro de Foz do Iguaçu, ele foi apreendido em Santa Catarina, transportando drogas. A curiosidade é justamente, que carro é esse? Júnior Rocha, conta pra gente, explica essa situação, que foi registrada mais uma situação em Santa Catarina, se eu não estiver enganado, né, Júnior? Exatamente, viu, Júnior? Um Fiat 147, do ano 85, de 1985. Ele hoje, esse carro ali, ele estava bastante deteriorado. Segundo as equipes policiais da PRF, que realizaram essa apreensão, ele não chega a valer aí nem 3 mil reais. Porém, ele estava levando 150 mil reais em crack. Tudo isso estava escondido no Fiat 147, com placas de Foz do Iguaçu, dentro, é claro, do tanque de combustível. Essa apreensão ocorreu, então, justamente no município de Barra Velha, em Santa Catarina. Mas o que chama atenção é que esse carro, bastante antigo, com placas de Foz do Iguaçu, estava sendo levado ali por um caminhão guincho, também com placas aqui do estado do Paraná, estavam no estado de Santa Catarina, com mais droga. Mais uma apreensão aí da PRF, como eu disse, 150 mil reais em crack retirados de circulação. E seria aí, possivelmente, mais droga para abastecer o estado de Santa Catarina, viu, Jean? E o crack aí tem um alto poder destrutivo com a vida do ser humano. A gente sabe, é uma das drogas aí, não existe nenhuma droga benéfica, mas essa destrói a vida como ninguém. Tanto que a gente vê aí diversas pessoas em situações de rua, justamente por conta do crack. Venderam tudo, perderam tudo por conta do vício. Volto com você, Jean. Olha, obrigado, Júnior. Realmente, né, essa porcaria destrói a vida das pessoas. É algo muito complicado, né, Júnior? A gente tem tentado, tentado trazer alguma forma de conscientizar, mas realmente é uma questão de escolha. Quando a pessoa decide entrar no mundo das drogas, apesar de, muitas vezes, pode estar com problemas de saúde ou psicológicos, mas é uma questão de escolha. Então a pessoa decide fazer isso. Mas, Júnior, aproveitando a sua participação aqui, dividindo tela, eu quero te questionar sobre um outro tipo, uma outra porcaria que também tira a vida de pessoas, também é um tóxico, mas dessa vez é agrotóxico. Agora, eu vou pedir pra você a respeito de agrotóxicos que foram apreendidos pela polícia rodoviária estadual. Que informações temos a respeito desse fato? Exatamente, Júnior. Essa situação ocorreu na PR-323, uma rodovia estadual. A polícia militar, através do canil, conseguiu, então, apreender 140 litros de agrotóxicos paraguaios. Toda essa carga estava no interior de um veículo. No momento da abordagem ali, o motorista não obedeceu a ordem de parada, ou seja, os sinais luminosos, sonoros, e empreendeu fuga. Foram 20 quilômetros de um acompanhamento tático incansável aí, por parte das equipes policiais que estavam diante dessa situação. Até que o indivíduo tentou abandonar o carro ali, pulou basicamente do carro em movimento, e fugiu em direção a uma mata. Simplesmente abandonou a carga e o veículo. Tanto a carga quanto o veículo foram apreendidos e encaminhados até a Receita Federal do município de Guaíra, também um município de fronteira que a gente sabe, pega fogo. E ali, é claro, os órgãos de segurança, Polícia Militar Civil Federal e PRF, apreendem de tudo um pouco. Maconha, cigarro, cocaína e também agora agrotóxicos retirados, então, de circulação. São 140 litros, viu, Júnior? Volto com você no estúdio. Obrigado, Júnior Rocha, pela sua participação, pela informação. Realmente é um problema, né? O agrotóxico, o defensivo, o agrícola, ele é necessário para a produção. Eu entendo isso também, mas a gente tem uma regulamentação justamente para evitar a contaminação. Então, o que vem de fora, o que não é regulamentado, o que não é regularizado, por que insistir em algo assim que pode trazer tantos problemas para a saúde das pessoas, ao meio ambiente, à contaminação de nascentes? Eu não sei o que passa na cabeça das pessoas, o porquê. Olha, eu vivo dizendo que falta humanidade ao ser humano e isso é falta de empatia, não se colocar no lugar do outro. Colocar um produto que é ilegal, já começa por aí. Ilegal não é permitido, mas as pessoas insistem. Por quê? Por ganância. De repente, para produzir um pouquinho mais, para ganhar mais dinheiro. O mal está na ganância. Olha, se todo mundo buscasse fazer o que é certo, a gente com certeza seria uma sociedade mais evoluída. seja na saúde, seja na maneira de pensar. Eu acho que falta um pouco disso. Falta consciência para ter certeza que a gente precisa fazer o que é certo. Fazer o que é certo. Regras existem para serem cumpridas. E o contrário está errado. Você vai ver agora que a bandidagem está solta por aí e os bandidos não estão perdoando nem mesmo o templo conhecido como a Casa de Deus. Sabe por quê? Furtaram hóstias em Sarandi. Isso deve ter acontecido, então, em uma igreja católica. E a Nádia Lopes foi buscar mais informações e teve gente abordada e carregando um pacotão de hóstias. Você vai ver agora os detalhes aqui na reportagem. Para a surpresa dos guardas municipais, além de drogas e celulares, foram encontrados pacotes com hóstias durante a abordagem. Um fato curioso que chamou a atenção das equipes da Guarda Municipal de Sarandi que encontraram quatro pacotes de hóstias na casa dos suspeitos. Agora, a Polícia Civil vai investigar o caso para saber de qual igreja que elas foram furtadas. Para a nossa equipe foi uma situação bem diferente e bem interessante. Possivelmente, deve ter adentrado em algum local de igreja e furtado essas hóstias. Para quê? Nós também não sabemos. Dois homens foram presos. Na residência, os guardas também apreenderam duas balanças de precisão e um rádio HT que os criminosos usavam para se comunicar. Também foram encontrados fios de cobre que foram furtados de construções, seis bicicletas, caixa de som, bateria de carro e uma roçadeira. Recebemos a denúncia também que estava tendo bastante tráfico nessa região onde a equipe localizou e logrou êxito em localizar essa residência onde foi tentado efetuar uma abordagem desses miliantes na frente dessa residência e correu. Um deles correu. Conseguiu segurar um, o outro correu e também foi conseguido abordar ele. Em conversa com a nossa equipe, os presos disseram que não se lembram de nada. É o que o pessoal quer saber, como que a hostia foi parar aí na residência. Eu não moro no lugar. Eu não moro na residência. E o outro menino que está ali dentro, mora? Não. Estava com o hostia em casa, menino, furtando a casa do senhor? Eu não preciso disso, não. Nunca precisei roubar nada de ninguém, não. Vem falar aqui perto para a gente ouvir. Eu não preciso disso daí, não. Nunca precisei roubar nada de ninguém, não. E a hostia estava escondida na sua casa por quê? Na minha casa, não. Na casa dos outros. Sobre a hostia, eles também disseram não saber a origem. Não, a casa não é minha, não. Eu só estava descascando os fios, só. Eu não sei de hostia nenhuma, não. Só estava ficando os fios, descascando os fios. E de onde que vem esse fio que estava ali, os fios que a guarda prendeu? Ah, eu não sei também, não. E a hostia também, não? Não. Costuma frequentar a igreja? Desde quando, evangélico. Eita, e a hostia ali, balança de precisão e a droga também que estava na residência? É, mas eu não. Como é que essas hostias foram parar com esses rapazes, né? Eu acho que eles têm algum problema aí, alguma amnésia repentina. Eles não lembram, né? Coitadinhos, né? Acontece, de repente, algum problema de saúde, aí não lembra, né? Mas, assim, que acaba direcionando a investigação, porque a hostia, o pão, dessa forma, nos templos, é comum. Mas, dessa forma, a hostia é igreja católica. Então, já sabemos que isso foi furtado de alguma igreja católica. Dessa forma, a polícia já tem uma... acaba afunilando, né? A linha de investigação. Infelizmente, a rapaziada aí não está nem aí para nada. Vai levando o que pode, o que não pode. E desse jeito, e o que eles iam fazer, sei lá. Mas, estamos aí fazendo o registro. Obrigado, Nadia Lopes, também pela sua participação, pela informação aqui na tela do Brasil Urgente. E olha só, 6h22. 6h22, vem cá, eu quero mandar um abraço à nossa colega Patrícia, né? Patrícia está lá dando um trato no visual, cortando... Está cortando o cabelo, Patrícia? Ou está só arrumando aí? Está precisando dar uma... É, ô, não vou dizer isso, não. A Patrícia está lá para ficar mais bonita, lógico, né? E eu vou mandar um... Não pode dizer o lugar. Não, aí a gente vai fazer merchan. Não vou dizer onde que é, não. Só vou mandar um abraço lá para o pessoal. Inclusive, ô, Patrícia, aproveita aí, já que você está no salão, chama o pessoal aqui para anunciar no Brasil Urgente, né? Aí eu mando um abraço para o salão. Senão, não vou mandar, não. É só para a Patrícia que está cortando o cabelo e que estão assistindo a nossa programação aí no salão, né? Então, um beijo para todo mundo que está aí. Obrigado pela audiência, ok? Gente, assunto sério. 6h23 agora. 6h23, Júnior Rocha volta a dividir tela comigo no Brasil Urgente, porque a polícia resgata a criança de dois anos que havia sido raptada pelo padrasto. Júnior Rocha, onde foi que isso aconteceu e quais as informações que temos? Exatamente, viu, João? Essa situação bastante complicada. A mãe da criança ali acabou sendo agredida pelo padrasto da menina, ou seja, pelo seu companheiro. Ali, após toda a discussão e agressão, ela decidiu, então, de fato, terminar o relacionamento. Mas o fato é que após agredir a mulher, ele raptou a criança, ou seja, pegou a criança e sumiu, basicamente. Mas ele foi para outra casa que ele tinha. E, diante dessas informações, a mãe foi até a delegacia mais próxima e avisou os policiais que prontamente agiram diante dessa situação e já foram atrás do indivíduo. E ele, inclusive, percebeu a movimentação policial já na rua da residência onde ele estava com a criança de dois anos. E, então, ele conseguiu fugir, deixando, abandonou ali a criança. E, então, os policiais conseguiram, de fato, recuperar aí a criança e devolveu para a mãe. Que foi devolvida, então, para a mãe. Uma situação bastante complicada que, além de bater ali na companheira, ele até ameaçou a criança, ameaçou matar a criança. Por isso, é claro, que ele raptou. Um inquérito policial já foi, já teve início aí um inquérito policial, ou seja, toda uma investigação a respeito dessa situação. E o indivíduo pode responder ali por Maria da Penha, ou seja, violência doméstica, injúria e subtração de incapaz. Situação corre aí, então. A investigação segue por parte da Polícia Civil. Guilherme, volto com você no estúdio. Obrigado, Júnior, pelas informações. Envolver a criança aí é complicado demais, né? Complicado demais. Mas parabéns à equipe do Dr. Rodrigo Batista. Hoje ele não teve condições de falar ou mandar algum vídeo a respeito disso, mas realmente a gente sabe do empenho, do trabalho, o que a Polícia Civil está fazendo aí em Marechal Cândido Rondon. Novamente, parabéns aí por toda essa dedicação em prol da sociedade também. Você vai ver agora que nas primeiras semanas de fevereiro, 15 pessoas já morreram em acidentes graves. Isso no noroeste do estado. Os dados são da PRF e também do SAMU. E você vai ver agora os detalhes na reportagem. Acidentes que deixaram pessoas mortas e diversas vítimas em estado grave. Famílias que perderam a vida nas rodovias. O balanço da última semana, divulgado pelo SAMU e pela PRF, impressiona. Somente em fevereiro, 15 pessoas morreram nas rodovias e estradas da região de Maringá. A Polícia Rodoviária Federal orienta que a maioria das vezes a colisão é causada por imprudência. Muitos acidentes têm ocorrido por imprudência, por falta de atenção, por desrespeito às leis do trânsito. Somente nos últimos 4, 5 dias, nós tivemos 3 acidentes com mortes aqui. Um deles, o ciclista, foi atravessar a rodovia em local desapropriado, em local desprovido de segurança. Outra, a condutora, parou sobre a pista e foi atingida violentamente, o seu veículo foi atingido violentamente na traseira. Outra aqui em Paranavaí, uma carreta foi entrar na rodovia contra a mão e acabou atingindo o motociclista. Então, vários acidentes têm ocorrido por falha humana, por falta de respeito às leis de trânsito. Por causa da quantidade de acidentes com morte nas rodovias da região de Maringá, as equipes da Polícia Rodoviária Federal estão intensificando ainda mais a fiscalização nas estradas, já que, em grande parte das ocorrências, muitos ocupantes dos veículos não utilizam o cinto de segurança. Nestes casos, a infração é grave. Cinco pontos na carteira e a multa chega a R$ 195,00. Frisamos aqui sobre essa questão em um eventual acidente e a pessoa estando usando o cinto de segurança, em tese, ela fica protegida ali no cockpit. Há um planejamento para que aquela parte do condutor, dos passageiros ali, fique protegida. Outra situação é o consumo de bebida alcoólica antes de dirigir. É outro fator que tem culminado com os acidentes. Isso em todo o país, é essa questão da alcoolemia. em especial durante a noite e também se aproximando ali dos sinais de semana, quinta, sexta, sábado, domingo, normalmente os acidentes têm como causa essa questão da alcoolemia. E muitas vezes, os dois envolvidos no acidente estão embriagados. Muito bem, obrigado, Anádia, obrigado à PRF pela atenção, pela disposição em trazer esse posicionamento a respeito dessa conscientização. mostramos os acidentes aqui justamente para tentar conscientizar que bom, que bom será o dia que chegarmos e não tivermos notícias ruins. Se isso acontecer, que maravilha, né? Mas, infelizmente, estamos longe de uma realidade como essa também. Vamos seguir falando de trânsito e você vai ver agora que um homem ficou ferido em um capotamento na madrugada de hoje. O registro foi no bairro Floresta, região norte de Cascavel. E os detalhes na reportagem. Nesta madrugada, no cruzamento da avenida Sabiá com Bentevi, o corpo de bombeiros de Cascavel e o pelotão de trânsito da Polícia Militar atenderam um acidente, tipo capotamento. O homem ficou ferido e teve fratura no nariz, contusão no tórax, além de outras lesões e escoriações pelo corpo. O veículo que ele conduzia era um veículo Megane. Logo após o primeiro atendimento no local de ocorrência, o homem foi encaminhado ao hospital, onde seria reavaliado por uma equipe médica. De acordo ainda com a Polícia Militar, o homem é habilitado e a documentação do veículo estava em dia. Agora, a investigação acerca do que aconteceu segue também a cargo da polícia. Qualquer outra informação que possa ajudar a polícia a esclarecer o fato pode ser repassada via 190 ou telefone 197. A Polícia Militar confeccionaria um boletim de ocorrência. O homem, logo após se recuperar dos ferimentos, seria liberado para casa. Muito bem, obrigado Ismael Elias pela informação e a gente vai seguindo agora trazendo mais notícias a respeito... Vamos fazer o seguinte, inclusive, a nossa equipe está se preparando agora para participar ao vivo, para trazer informações de situações assim. Sabe, vamos seguir falando de rodovias. O foco não é mais acidentes. No entanto, você vai ver agora que após fuga pela contramão na BR-277, a PRF recuperou o veículo furtado em Toledo e ao vivo. Júnior Rocha, vem para a tela do Brasil Urgente, divide tela comigo e me traga as informações como que tudo isso aconteceu, de que forma que foi registrado e o que sabemos a respeito dessa ocorrência, Júnior. Exatamente, Júnior Policiais Rodoviários Federais que estão atuando ali justamente no posto de fiscalização da PRF em Santa Terezinha de Itaipu na BR-277 já tinham a informação de que um veículo havia sido furtado no município de Toledo e possivelmente esse veículo viria aí para Foz do Iguaçu. Os policiais então estavam realizando diversas abordagens ali no posto quando se depararam com esse veículo. No intuito, é claro, de realizar a abordagem, o indivíduo ali que estava à frente do automóvel, ou seja, conduzindo o veículo, já deu meia volta e fugiu em direção contrária a da rodovia, ou seja, dirigiu aí por alguns quilômetros na contramão colocando em risco a vida dele e principalmente a vida de quem estava trafegando ali pela BR-277 naquele momento. E a gente sabe, BR é uma situação complicada, é necessário ter muito cuidado, imagina só quando você se depara com o carro vindo em sua direção, ou seja, na contramão em alta velocidade. Diante disso, então, foi realizado um acompanhamento tático por parte dos PRFs que em um certo local ali no perímetro urbano, já no município de Santa Terezinha de Itaipu, encontraram um veículo abandonado. Os policiais rodoviários federais realizaram buscas com o intuito, é claro, de localizar o indivíduo, porém, não tiveram êxito diante disso, mas recuperaram o veículo que foi furtado em Toledo e já estava vindo para Foz do Iguaçu e a suspeita é, possivelmente, esse veículo iria ser levado para o Paraguai e lá vai saber como seria utilizado. Uma das suspeitas da polícia é de que esse veículo seria utilizado justamente para o transporte de mercadorias ilícitas, cigarros e drogas como maconha, principalmente também a cocaína. Vale ressaltar que o Paraguai é um dos maiores produtores de maconha e boa parte da droga vem para o Brasil. Jean, volto com você no estúdio. Muito bem, muito bem, então, Júnior Rocha. Obrigado pela informação. Parabéns à PRF pelo bom trabalho desempenhado pela recuperação desse veículo que a gente sabe muitas vezes é utilizado, claro, normalmente é utilizado em favor do crime organizado para o transporte de ilícitos ou quando muitas vezes também é levado para países vizinhos, comercializado, vendido e por lá circulam normalmente os veículos furtados ou roubados no Brasil. Quase hora do intervalo, 6h33 agora, gente, tenho um recadinho para você, você de Foz do Iguaçu, você que é da região também, volta às aulas é com a ótica Mega Visão. Para proteger os seus olhos dos aparelhos digitais, se liga na promoção volta às aulas, lentes, filtro azul mais armação a partir de 10x de R$19,90. E tem mais, na compra das lentes multifocais Varilux ou Optimus, você ganha o segundo par, é isso mesmo, visite a ótica Mega Visão, são sete endereços em Foz do Iguaçu, tem três no centro, tem na Vila C, tem no Porto Meira, tem no Morumbi, também no Três Lagoas. Mega Visão é qualidade e preço justo de verdade, beleza? Abraço para toda a equipe óticas Mega Visão, que também conta com ótica móvel e serviço de leva e traz. Vamos para um intervalo rapidão? Intervalo rapidão, temos imagens ao vivo para você acompanhar, continuamos aí na Casa dos 30 Graus em Foz do Iguaçu, BR-277, você acompanha a movimentação, já já eu volto, filas na 277.